Sem ostentação, a moda agora é ser normal. Como protesto e necessidade de inclusão, surgiu o NormCore, onde conforto e praticidade estão em primeiro lugar. O termo NormCore surgiu nas ruas de São Francisco, nos Estados Unidos, para identificar não apenas uma forma casual de se vestir, mas também uma atitude autêntica, de viver a vida sem se preocupar com modismo ou marcas famosas. Eu sempre falo que tem que ter muito estilo para ser simples. E é muito legal porque dentro da questão sustentabilidade, a moda temporal, que é essa moda que você busca mais qualidade nas peças e menos quantidade no guarda-roupa. Então acaba que você descarta menos, sabe? Você não compra por impulso. O estilo tem um perfume nostálgico, que remete aos anos 90, período em que o minimalismo ganhou força. Nesta época, usar apenas um jeans confortável e camiseta branca era sinal de bom gosto. Iris, o que você separou para o pessoal de casa entender um pouquinho? Então, a gente ainda assim, começando pelo guarda-roupa masculino, né? Eu peguei peças assim, indispensáveis, começando com a polo. Então, polo ou essa polo é super, mega, moderno, bacana. A camisa branca e a camisa preta. Adoro! Então, essa camisa, ela tem um detalhe aqui, que ela pode ser usada tanto com o terno, quanto por fora com o jeans. E outra peça indispensável é a camisa jeans. E no feminino, a gente vai seguindo essa faiataria que veio do guarda-roupa masculino e que hoje deixa a mulher muito, muito elegante. E o pedipule, que é essa calça skinny, dentro desse tecido mais tipo neoprene, que tá super usando, com esse casaco que completa o look, tanto com saia, com mini saia, com short, que eu adoro short com casaquinho, quanto com a pantalona, sabe? Você vai fazer uma viagem, quer fazer aquela mala enxuta, uma calça de faiataria, uma saia lápis, uma regata, uma camisa de seda, uma camisa jeans, fechou. Música 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 Música